Olha, atenção, a polícia rodoviária estadual de Cruzeiro do Oeste abordou o ônibus durante essa noite, entraram no bagageiro e acharam essa mala, tá vendo? Tinha umas calças ali, uma bermuda e tudo isso de maconha. Foram 15 tijolos de maconha pesando ali a balança mais de 10 quilos da droga, tá vendo aí, ó? Só tinha umas calças velhas ali, umas bermudas ali, ó, uma máscara e a maconha. Uma mulher que estava ali no interior do ônibus, é a proprietária da droga, pelo menos que estava levando, uma jovem de 19 anos, ela disse que, identificaram ela, disse que é moradora de Umuarama e a droga estava sendo trazida por ela, provavelmente aqui para a nossa região. A droga e a dona da droga foi, recebeu voz de prisão, a mulher, e foi encaminhada para a delegacia lá de Cruzeiro do Oeste e apresentada à autoridade policial. Pegou a mala com a maconha, jogou umas peças de roupa por cima, achou que não ia dar nada, mas a polícia rodoviária estadual pegou mais uma que estava fazendo o transporte. Agora vamos tentar descobrir se ela estava fazendo o trabalho. Como é que o pessoal fala lá quando faz transporte, assim, que só está transportando? É mula, né? Isso. Ou se era mesmo a traficante. O pessoal fala assim, que só está transportando?